Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, penúltimo dia do mês, e para a glória e honra do Senhor estamos encerrando mais uma semana, sexta-feira, e nós cremos que o Senhor coroa essa semana com a sua misericórdia e graça sobre a nossa vida. E a palavra de Deus de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta moreira. Arranca-te, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é o seguinte, às vezes a gente está aí pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé. A gente parece que não tem fé, Jesus fala, olha, basta ter fé como um grão de mostarda e vocês vão fazer grandes coisas. Uma pequena fé pode grandes coisas. Então tenha fé. O que nós não podemos é ser incrédulos. Nós temos que ter fé. E tendo fé, nós vamos ver milagres em nossa vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta sexta. Pai, abençoa mais este dia, desembaraça o nosso caminho, livra-nos todo o mal, continue nos exaltando a tua presença de amor e que sigamos profetizando grandes vitórias. Podemos achar que a nossa fé é pequena, mas esta fé pequena pode grandes coisas, o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Não deixe de ter fé. Este é o caminho. Tá bom? Pequena, grande, o importante é tê-la. E você vai ver o resultado maravilhoso que é viver pela fé. Tenha um ótimo dia, noite e reflexão da noite. A paz!